Dificilmente a gente consegue avançar, principalmente de forma justa, igual em todos os estados da federação. Espero ter respondido. Eu estou me alongando mais do que a pergunta. Moreno, quer falar uma coisa? Não, não. Bom dia a todos. Aqui Vinícius Leal, TV Globo e Globo News. Ministro, a gente viu ali os números do EDA numa queda anual em cinco anos, 2018 para cá, uma certa queda livre, e tem o dado que o Moreno falou sobre mais de um milhão de crianças e jovens, 4 a 17 anos, fora da escola. Eu não sei se o segundo caso se configura, se nele se configura uma evasão, mas crianças, jovens e também adultos estão deixando de frequentar a escola. Qual que é esse plano? De que forma isso precisa ser revisto? A situação do EJA tem algum reflexo de pandemia? Quem é o culpado pela situação, por exemplo, do EJA na questão dessa, entre aspas, evasão escolar pelos números? E tive a impressão de ter visto ali uma situação de que tem menos diretores, 163 mil, comandando a quantidade de escolas, 178 mil numa das faixas. Isso é algo que é normal ou existe uma questão de capacitação para que aquela pessoa que esteja à frente daquela escola seja efetivamente transformada em diretora? Só para a gente entender o que está acontecendo também com esse número. Obrigado. Vamos lá. A questão da EJA. A queda na EJA, a gente tem que olhar o público potencial primeiro para a EJA. Nós temos mais de 70 milhões de pessoas que, sem educação básica, que não frequentam a escola, portanto, em tese, são público potencial para essa etapa de ensino, que é para ser atendido os adultos que não tiveram as oportunidades educacionais na idade própria. O que está acontecendo com a EJA hoje? Ela está recebendo alunos muito jovens do ensino regular. Então, ela não está atendendo aquelas pessoas que, em tese, poderiam estar na EJA, e está atendendo um grande número de estudantes jovens vindo do ensino regular. Que jovem é esse? Esse é o estudante do ensino regular que não teve uma trajetória regular, que foram submetidos a um processo de retenção, de repetência, de reprovação e de abandono. Então, ele está indo para a EJA no sentido de alcançar a conclusão, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. No primeiro gráfico, que a gente mostra que é a taxa de frequência à escola, a gente tem cerca de um milhão de crianças de 4 a 17 anos que não frequentam a escola. Então, a gente tem um desafio ali de ampliação da oferta na educação infantil, no ensino a partir de 4 anos, que os dados mostram isso, mas também temos um problema ali dos 15, 16 e 17 anos, que é a quantidade de estudantes que deixam de frequentar a escola. Mais uma vez, que perfil é esse? É o estudante com histórico de retenção. Então, esses são desafios que revelam que a trajetória irregular do estudante na educação básica tem impactos na sua trajetória, obviamente, na sua ida para a EJA ou, eventualmente, deixando de frequentar a escola depois de várias repetições, depois de vários fracassos. Então, o estudante não sai na primeira reprovação, ele fica um tempo até poder sair. Então, essas são estratégias que precisam ser enfrentadas e o diagnóstico mostra que o estudante, depois de muitas repetências, acaba saindo da escola ou indo para a EJA. Não sei se respondi todas as questões. Última pergunta aqui, que o ministro precisa sair, tá? Aqui com o Paulo. Aí a equipe fica e responde as perguntas. Da Folha aqui. Bom dia, Paulo Saldanha, da Folha de São Paulo. Tudo bem, gente? Nisso, queria perguntar o seguinte. A gente viu resultados, às vezes, até surpreendentes de aumento de matrículas em creche. Não só uma retomada, mas até uma superação dos dados pré-pandemia. De ensino integral, a mesma coisa. E se essa coletiva fosse feita em dezembro, a gente teria um ministro do ex-governo, da gestão passada, provavelmente trazendo para a gestão dele parte desses resultados. Eu queria... O senhor comentou em algum momento de... O senhor comentou, repito. Isso é resultado das ações individuais de estados e municípios. Eu queria que o senhor comentasse um pouco melhor como que a gente pode não vincular parte desses resultados ao governo anterior e o que a gente tem de informação dentro do MEC de que, de fato, esse avanço, que parece surpreendente em algumas etapas e modalidades, foi restrito aí, foi circunscrito à ação de estados e municípios. Obrigado. Não, eu falei em relação à iniciativa, porque essa é a realidade. E, aliás, a Isônia está me lembrando aqui, a melhoria do Fundeb, dos recursos que nós... O Congresso aprovou no aumento do reparto do Fundeb, na igualdade maior da distribuição do Fundeb para estados e municípios nesse país. Mas eu digo isso porque, se for uma política nacional, você não via tanta distorção como tem. Por que é que eu tenho um Estado que tem 60% da matrícula e outro com 4% de tempo integral? Então, como é que eu tenho uma distorção aluno sério, um com 35% e outro com 6%? Então, e pela própria experiência, eu digo isso porque eu fui governador do Estado e, durante os quatro últimos anos, não houve um menor diálogo do Ministério da Educação com os governadores desse país. Então, não é... E os dados comprovam, é que eu não estou trazendo nenhuma crítica, porque o meu estilo não é uma crítica pessoal a ninguém, mas é uma crítica de mostrar que o governo passado fez isso pelo próprio desmonte que hoje a gente vê o nível da educação. Então, o retrato, e aí é positivo isso, porque eu vejo governadores... Eu vou dar o exemplo do meu Estado como governador. Nós chegamos para 60% às escolas, não às matrículas, mas às escolas de ensino médio, tempo integral, no nosso Estado. Iniciativa do Estado, do governador, decisão política do Estado. Por que a gente tem uma diferença tão grande de alfabetização da unidade certa no país? Por que é que o Ceará tem um dado tão positivo e outros dados não têm? Foram iniciativas políticas criadas a nível de Estado, mas há uma distorção muito grande. A prova de que não é uma política nacional... Qual foi a política nacional que esse governo apresentou para estimular a escola tempo integral? Nenhuma. Qual foi a política que esse governo apresentou para garantir a alfabetização da unidade certa nos últimos quatro anos? Nenhuma. Qual foi a política que esse governo apresentou para garantir a conectividade das escolas? Ao contrário. Foi o Congresso Nacional que aprovou, inclusive o presidente, vetou repassar recursos para que os Estados pudessem garantir a conectividade lá. Qual foi o papel do MEC durante a pandemia nesse país? Nenhuma. Quando, na verdade, devia ter convocado os governadores, convocado os prefeitos para que a gente pudesse ter uma ação forte para... E qual foi a decisão também de recuperar a aprendizagem depois da pós-pandemia? Também nenhuma. Então, quando a gente faz a crítica, não é uma crítica porque nós somos adversários políticos do ponto de vista... É a crítica do ponto de vista da política. da política educacional que não foi dialogada, que não foi cooperada, que não houve regime de colaboração, que não houve discussão e que não houve implementação. Essa e os dados têm mostrado as distorções que existem. E o que nós queremos agora é construir uma política para todos os 27 Estados e, claro, vai ter que ter o regime de colaboração, vai ter que ter a adesão ali do governador, vai ter que ter a adesão ali do prefeito. Então, isso precisa ser uma articulação feita. E o papel do Ministério é esse. Nós vamos apresentar essa política, vamos discutir a política, claro que nós temos pressa para isso, e vamos fazer uma grande mobilização e articulação. Eu quero visitar todos os Estados brasileiros, conversar com os governadores, conversar com os prefeitos, conversar com os secretários da Educação, mostrar os números de cada Estado, os municípios de cada Estado e as estratégias que nós temos e qual o apoio que o Ministério vai dar para isso. O apoio técnico para os municípios de Estado, o apoio financeiro. Então, esse é o dezembro que nós estamos construindo. Mas, repito, quando eu falo, os números estão mostrando as distorções e as iniciativas individuais. Não sei se o Moreno quer acrescentar alguma coisa, mas eu quero só... Então, a volta ao patamar da pandemia, da pandemia, diz-me mais a respeito do serviço dos Estados do que do próprio México, durante o início? E municípios, e municípios. Vou dar outro exemplo. Um percentual muito pequeno, e o Moreno pode dar esse dado, mas quais são as alternativas que os Estados e municípios, se nós fomos o país com o segundo maior número de dias sem aula presencial? Quais foram as estratégias que os Estados e municípios tomaram em relação para enfrentar esse problema? Qual foi a orientação do MEC para isso? Vocês sabem qual foi a política que o MEC criou para orientar Estados e municípios? Não houve. E aí, houve iniciativas individuais. Por exemplo, o meu Estado, eu garanti a todos os alunos do ensino médio o tablet e o chip de conectividade, todos os alunos, e virou uma política pública estadual. Teve Estado que fez isso, teve Estado que não. Teve Estado que resolveu transmitir a televisão numa rede pública do Estado, ou por rádio, ou pelo WhatsApp, mandando... Então, cada um criou uma estratégia para tentar superar o desafio da pandemia. Então, não houve uma coordenação. É a mesma coisa, e repito, eu falo isso como governador, ex-governador, também no enfrentamento da pandemia. Não houve uma articulação nacional, à época, com os governadores. Cada Estado... É tempo que tomou a decisão do STF de garantir que os Estados podiam tomar decisões individuais. Lá o STF, na época, decidiu que os Estados podiam tomar decisões pela ausência de uma política nacional de enfrentamento à pandemia. A mesma coisa aconteceu na educação, em relação ao enfrentamento da pandemia. Então, são essas questões que houveram muitas iniciativas. Parabenizo governadores, parabenizo prefeitos, que tomaram iniciativas durante a pandemia e tomaram iniciativas pós-pandemia e pré-pandemia também. Tem muitos Estados que melhoraram o seu indicador de DEB, melhoraram a sua aprendizagem, melhoraram o número de matrícula do tempo integral, por esforço. É claro que a política do Fundeb tem apoiado e tem ajudado muito. Para mim, uma das maiores políticas educacionais mais justas que nós temos foi a criação do Fundeb, o fortalecimento do novo Fundeb. Dentro do novo Fundeb, hoje, nós temos a obrigação dos Estados repartir o ICMS de acordo com os indicadores também da educação dos seus Estados, que foi uma política iniciada por nós lá no Ceará. Então, são iniciativas importantes que nós queremos agora fortalecê-las, ampliá-las, discuti-las com diálogo, com parceria, mas transformando isso em políticas nacionalistas. internacionais para os 27 Estados. Por que é que eu tenho uma distorção de quase a metade de conectividade da região norte com a região sul do Estado, do país? Então, são essas distorções que nós queremos reduzir. É a inclusão e a igualdade também na educação pública desse país que nós queremos trabalhar. Eu vou pedir desculpa, vou deixar aqui a equipe aqui do MEC para responder as próximas perguntas, porque realmente eu tinha que instalar meu dia lá no Ministério, mas agradeço aqui a presença da imprensa, agradeço a presença de todos os profissionais e servidores aqui do INEP, em nome do Moreno, em nome do Palácio. E fica aqui, continua aqui a... Parabenizo aqui ao Moreno pela brilhante apresentação, peço desculpa por ter reduzido um pouquinho o tempo, mas agradeço aqui a presença de todos e muito obrigado aqui a presença de todos. E repito, amanhã será divulgado o resultado do ENEM para os nossos estudantes brasileiros. Muito obrigado. A explicação disso é porque... Nem todas as escolas têm um diretor. Você viu ali que eu mostrei que, no caso da educação infantil, você tem um predomínio de escolas com até 50 alunos. Em geral, quem responde por essa escola é o professor, ali o professor mais... É um... Secretária. Eu penso que esse é um dos desafios com relação ao que precisa melhorar na eficiência e organização das redes, porque tem muitas situações, uma pulverização muito grande de pequenas escolas com matrículas pequenas, mas ali com crianças que têm o direito, o mesmo direito de aprender, mas as estruturas, inclusive essa de equipes de gestão, são muito insuficientes. Então, isso aí é um desafio para melhorar. No fim, então, o ideal seria que essas escolas menores ou creches menores, elas tenham uma pessoa na direção e a questão da estrutura é o que impede? Ou é natural que até certa quantidade de alunos atendidos não tenham diretor e sim uma pessoa daquela comunidade ali que faça essa coordenação? Eu penso que é muito importante a rede definir o que é que ela vai chamar de escola. Isso aí é um primeiro passo. O que é que nós vamos chamar de escola? Deve ter uma determinada estrutura, a equipe gestora necessária para dar conta. Eu acho que, às vezes, essa realidade, por exemplo, de ter um equipamento físico em outro, em uma localidade próxima e que, às vezes, há uma impossibilidade de transporte, alguma coisa assim, que fique funcionando, mas que a escola disponha da equipe necessária para que aquelas crianças que estão ali, aquela sala que está funcionando em um outro espaço, ela tenha o devido acompanhamento. Isso é que eu acho fundamental. E evitar também a situação de multisseriadas, que também é um outro desafio que empobrece um tanto o processo. A gente vai publicar na página tudinho agora, porque não conseguimos ainda subir, mas já estamos publicando todos os produtos na parte principal. Eu, o Vitor, que está atrás de você aqui, e o Fábio, que está ali, nós vamos estar à disposição de vocês o dia todo. Sério. A partir de agora. Está bom? Agradeço, então, a presença de todos vocês e muito obrigado. Obrigada.